Good morning, 9th grade. Bom dia, nono ano. Vamos lá então, hoje tem aula, sexta-feira passada não teve, foi feriado de Corpus Christi, mas hoje vamos reiniciar, vamos lá com tudo. Gente, a gente vai trabalhar hoje na página 48 e na página 49 e retoma um áudio que a gente já deve ter trabalhado na aula anterior, na segunda passada, tá? Então, diz ali, ó, essa página que a gente vai trabalhar, tá? O meu é um pouquinho diferente. Lembra que cada um dos cadeadinhos que tem aqui na página é porque alguma coisa tu precisa fazer, alguma coisa tem que aparecer ali. A primeira atividade que vocês têm, inclusive o cadeadinho bem aqui de cima, tá? É esse bem de cima, tá? E também aqui no gráfico, segundo gráfico ali, tá? Vocês têm que indicar no áudio qual que é o primeiro gráfico apresentado e qual que é o segundo. Então, essa é a primeira atividade. Tu vai ler o áudio ou vai ouvir o áudio pra ler na página 188, ou tu pega o CD pra escutar e coloca a ordem que é colocado, né? Que é apresentado. Gráfico 1 ou gráfico 2 que aparece primeiro, tá? Então, diz assim, ó, exercício 4 da página 48. O jornalista descreve os seguintes gráficos abaixo. Dá uma olhadinha neles e escuta a segunda parte do áudio novamente. E daí coloca a ordem que aparece. Esse é o primeiro. Vocês podem notar que dentro de cada um dos gráficos tem outros cadeadinhos. Aqueles cadeadinhos também serão utilizados, tá? Peço que vocês deem uma lidinha ali no Digital Smarts. Digital Smarts. Dá uma lidinha, tá? Mas, pra ajudá-los, eu vou até o áudio... Na verdade, a transcrição do áudio 9, que é o 7, tá? Vocês podem ver que quando vocês chegam lá pra ler no áudio 9, ele manda. Retoma o áudio 7, tá? Pra ajudá-los. Gente, tradução envolve muita coisa. Uma delas... Uma das coisas que envolve é interpretação. Então, a tradução talvez não fique exatamente como vocês pensaram, mas não pode fugir do contexto, tá? É uma tradução minha. Eu vou botar com as minhas palavras, mais ou menos, a ideia que vocês têm que pegar. Então, eu não vou fazer uma tradução literal palavrinha por palavrinha, não. Vou botar pra vocês, mais ou menos, o que é a mensagem dali. Certo? Vamos lá. Vou abrir lá na página 188. Se tu quiser acompanhar, eu acho que é uma boa ideia, tá? Eu acho que é uma boa ideia que tu acompanhe também, né? Até pra gente conseguir melhorar aí essa questão de vocabulário de vocês também. Esse livro de vocês trabalha muito essa questão, vocabulário. Vocês estão quase chegando no ensino médio, então é bem importante que vocês tenham um vocabulário afiadinho, tá? Já pensando pros textinhos que a gente vai ter lá no ensino médio. Começa lá na página 187. O track é o 7, né? Porque quando tu chega lá no track 9, ele manda tu ler o 7, tá? Só por isso. Então, tô na página 187, bem no finalzinho aqui, bem no finalzinho, tá? Tá? Página 187. Track 7. Trilha 7, tá? A new study reveals that things are creeped by the fear of missing out. No FOMO. Um novo estudo revela que os estudantes estão assustados, temerosos sobre perder algo. O FOMO. A lot of people think that children are obsessed and absolutely addicted to cell phone use. Muitas pessoas acham que as crianças estão obcecadas e absolutamente addicted. Quando tu tá... Ai, 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 fugiu a palavra. Quando tu fica viciado, viciado em usar o celular. That's it. So, here are a few facts about FOMO. Aqui estão alguns fatos sobre o FOMO. It's what they suffer from a lot. É sobre isso que eles sofrem. Which is the fear of missing out. Que é o medo de ficar cedo. 57% of teens lurk at least 6 times per day on social media. 57% dos teens, adolescentes, lurk, pelo menos 6 vezes por dia nas mídias sociais. Não tá descrito o que é lurk. É uma palavra inventada. So, let's see. Vamos ver. And that means lurk is to look at social media without the internet to post. E isso significa que lurk é olhar para a mídia social sem a intenção de postar alguma coisa. Facebook friends are sad to... Os amigos do Facebook são ditos que... Mudou da página, 128. Não quero perder a página, tô marcando. Raised teens, stress hormones and excessive social media and linked to depression. Aumento do hormônio do estresse e excesso de mídia social está ligado com a depressão. Now, why the kids lurk? Então, por que as crianças fazem isso? Well, we have a graphic here to tell why 8 grades lurk on social media. Aqui nós temos um gráfico dizendo por que os estudantes do oitavo ano lurk nas mídias sociais. 80% caused by their bored. 80% que eles estão entediados. Similar to that is that they want to connect to their friends. Parecido com isso também porque eles querem se conectar com os amigos. But they wanted to see if their posts are getting likes. Eles também querem ver se tem likes nos posts. Muitos deles querem ver se o amigo tá fazendo coisas sem eles. E não querem perder nenhum post dos amigos. Asked why kids feel the need to be plugged in all the time. E as crianças foram questionadas a respeito por que eles precisam estar conectados o tempo todo. I fear my friends have more rewarding experience than me. Eu temo que os meus amigos tenham experiências melhores do que as minhas. Fewer agree with that than disagree. Poucos concordam do que discordam. But they are worried their friends are having fun without me. Mas eles se preocupam se os amigos estão se divertindo sem eles. And it's important that I understand my friends. E é importante pra compreender meus amigos. In jokes. Nas piadas. Kids agree with that when I go on vacation. Vacation. I continue to keep tabs on what my friends are doing. As crianças concordam também que quando elas vão para as férias continuam conectadas com os amigos. Outras maneiras de lidar com o FOMO. Realmente de uma maneira rápida com a psicologia de hoje. Se teme perder contato. São algumas coisas que tu pode fazer. Tu pode valorizar tuas relações. Mais do que as aquisições. Mais do que tu consegue ter de valor. So the way you interact with people over stuff. Da maneira que tu interage com as pessoas. Fora das coisas que elas têm ou que tu tens. Same with experience over symbols. A mesma coisa com experiências mais do que os símbolos. Mais do que elas representam. Valorizar a felicidade e não a riqueza ou luxúria que possa ter. Praticar o discernimento e estar disposto a presenciar tudo. Então não seja obsessivo com todas as coisas. Não seja obsessivo com todas as coisas. Não terá tudo. Just be selective. Seja seletivo. Do one thing at a time. Faça uma coisa de cada vez. Slow down essentially. Ir devagar é essencial. Be mindful. Seja sábio. Savor the moment. Aprecie o momento. Have an attitude of gratitude and joy of the process. Ter uma atitude de gratidão. E aprecie todo esse processo. Isso era lá na página 188. Então vou voltar ao gráfico lá. Aos gráficos. Dito isso, vocês na página 48 têm que dizer qual gráfico é apresentado primeiro. O A ou B, tá? Eu vou dar uma lidinha ali nos detalhezinhos ali das frases do segundo gráfico, tá? Letra F. I want to read news articles shared by others. Eu quero ler artigos de notícias e compartilhar com os outros. Letra G. I want to see how well liked I am. Eu quero ver como eu sou bem quisto por todo mundo. Letra H. I want to make sure no one is saying mean things about me. Eu quero saber, eu quero ter certeza que ninguém tá falando coisas ruins a meu respeito. Letra I. I want to keep up with celebrities are doing. Eu quero tá por dentro do que as celebridades andam fazendo. Tá? Vou pra página 49. Tudo em cima do áudio, tá? Algumas coisas foram esquecidas lá, que é os cadeadinhos, né? Por isso que vocês têm os cadeadinhos nos gráficos anteriores. E a gente tem que fazer a ligação, né? Destas frasezinhas aqui do exercício 5 com o gráfico lá do outro lado. So, let's see. Letra A. I worry I will miss a post from a friend. Eu temo que eu perderei um post de um amigo. Letra B. I want to see if my friends are doing things without me. Eu quero ver se os meus amigos estão fazendo coisas sem mim. Letra C. It is important that I understand my friends in jokes. É importante que eu compreenda as piadas dos meus amigos. Letra D. I want to connect with my friends. Eu quero me conectar com os meus amigos. Letra E. When I go on vacation, I continue to keep tabs on what my friends are doing. Quando eu saio de férias, eu continuo querendo estar me atualizando sobre o que os meus amigos estão fazendo. I'm bored. Eu estou entediado. G. I fear my friends have more rewarding experiences than me. Eu tenho que os meus amigos tenham experiências mais interessantes do que as que eu tenho. H. I want to see if my posts are getting likes and comments. Eu quero ver se os meus posts têm likes e comentários. Letra E. I get worried that my friends are having fun without me. Eu fico preocupada se os meus amigos estão se divertindo sem mim. Ok? That's it. Dá uma lidinha ali no Digital Smarts. Ok? Termina ali com uma última pergunta. Que medidas são importantes para combater o cyberbullying? Lembra que, inclusive, quando um determinado grupo ou uma determinada pessoa diz que determinado estudante, vamos pensar na nossa turma, né? Determinado estudante não pode estar dentro do grupo, você está fazendo cyberbullying. Então, seja muito cuidadoso. Isso é cyberbullying. Não pode fazer, não, gente. Todo mundo tem direito de estar junto. Ok? Vamos lá. Agora, se a pessoa decidir sair, ok, né? A gente compreende. Número 6. Now listen to the last part of the audio and write in your notebook the best option to complete a sentence. Então, olha novamente o diálogo. Tudo volta lá no áudio. Não é diálogo. Mas tudo volta lá no áudio. E tem que completar qual é a sequência da frase que faz sentido de acordo com o áudio, tá? Diz assim, The journalist mentioned some suggestions to deal with stress. Tá? Então, o jornalista menciona algumas sugestões para lidar com stress caused by cyberbullying. Stress causado pelo cyberbullying. Stress related to cell phone addiction. Stress relacionado ao... Esqueci de novo. Addiction. Esqueci de novo. Sobre o vício do celular. Addiction é vício, tá? Teacher esqueceu já duas vezes. Addiction. Vício. Ok? The fear of missing out on something. O medo de perder alguma coisa. No mundo da internet, logicamente. Tá? Número 7. Worried and bored. Mentioned in the audio are two adjectives. São dois adjectives. And also to describe feelings. E também escrevem sentimentos. In your notebook, draw two emojis representing those emotions. É desenhar. Pode fazer aquela carinha do smile. Fica bem legal, tá? Pra... Pra... Mostrar o que é o worried e o que é o bored, tá? Se tu não tem certeza do que eles significam, dá uma olhada no dicionário. Dá uma consultada na internet. Que é bem tranquilo. Eu quero um emoji desenhadinho pro worried e outro pro bored, tá? Se tu achar necessário no caderno, pode fazer no caderno. Se quiseres fazer aqui no livro, tem um espacinho ali, dá pra fazer sim, cabe? Porque é só um emoji. Enfim, né? No caso vai sair dois. Ok? That's it for today, people. Nice to see you. Bom que você vê-los de novo, está em contato com vocês, ainda que por meio da internet. See you soon. Até sexta-feira, então. Bye, bye.